Começou! Sejam bem-vindos ao último dia! Hoje é dia dos 10K da Maratona do Rio! Vamos lá! Fala corredores, tudo bem? Sejam bem-vindos ao último dia! Terceiro dia de corridas do maior festival de corrida da América Latina Maratona do Rio 2024! Já é um adeus, um até breve! Três dias de prova! Você acompanhou o vídeo do 5K na quinta? Assiste lá! Acompanhou o vídeo da meia-maratona no sábado? Ontem? Assiste lá! E hoje aqui nos 10K! Corri as três provas! Será que o ano que vem o 10K vai pra sexta? Olha! E será que o ano que vem teremos o super desafio? Vamos aguardar! É lá que a Maratona do Rio irá chegar! Então hoje pode ser a última vez... Bom dia! Pode ser a última vez do 10K no domingo! Será? Somos 7 mil atletas tomando de assalto o aterro do Flamengo! Um mar azul! Sigo você! Sigo você! Opa! Vamos lá! Vamos lá! Primeiro quilômetro da prova! Subidinha! Vamos passar por aqui quatro vezes, hein? Que delícia! É isso aí! Por que que vamos passar quatro vezes aqui? Porque o percurso do lado de lá e de cá também é o mesmo percurso da Maratona! Nós largamos oito e meia da manhã e a Maratona largou a cinco! Então é muito longo! Por isso que vamos ficar por aqui pra poder não atrapalhar os maratonistas que ainda estão correndo! Agora, se a prova do 10K for pra sexta-feira no ano que vem, aí o percurso vai ficar bom, hein? Vai ser rápido, vai ser plano, com todo o aterro sem ficar dando volta! Se acontecer vai ser bom! Bora! Bora! Vamos lá! Subidinha aqui é rápida! Daqui a pouco a gente vai pro lado de lá e volta! Aqui em frente ao aeroporto Santos Dumont! Quem correu a meia maratona passou por aqui! Quem correu a maratona passou por aqui! Bora, vamos lá! É muita gente, hein? Bora! Será que tem gente aí, ó? Bom dia, bom dia, bom dia! Lindo! Primeiro retorno da prova de 10K Quase na entradinha do túnel Marcelo Alencar Não vai descer o túnel, fique tranquilo Vamos virar aqui Nós estamos com praticamente 2km de prova Aqui é o centro do Rio de Janeiro Ali na frente as barcas O Tribunal de Justiça Vamos correr, gente! Museu Histórico Nacional Bombada após a curva! Bora! Vamos lá! Segunda passagem já veio a Elite, ó! Olha a Elite voltando pra completar a prova Aqui já é o KM final pra eles, ó! Pega ele! Pega ele! Pega ele! Será que pega? Será que pega? Chegar é uma coisa, passar é outra, hein? É! Enquanto isso nós estamos aqui ainda, ó! Indo pra segunda passagem da subidinha E ao fundo ele O Cristo Redentor, meus amigos! Simplesmente! Vamos lá! O fotógrafo mais bonito do Brasil aí, ó! Lindo! Valeu! Tem dona! Tem dona! Vamos correr aí! Estamos chegando com a sirene! É pra nós, sirene? É pra nós? É só uma elite! É só uma elite! Olha lá! É um feminino chegando lá de lá, ó! Cabeça a cabeça as meninas, ó! Quem vai ganhar? Últimos metros do 10K feminino, ó! Elas correm demais! Abriu já era, né? Olha que legal! Enquanto isso nós estamos aqui, ó! KM quase 4! Vamos lá na frente ainda fazer o retorno! Tá bonita a festa? Tá bonita demais, né? Muita gente na rua, né? Muita gente estreando, muita gente participando, assistindo, e muita gente que tá assistindo vai voltar que ano que vem pra correr! E tem gente que tá correndo 5, 21, 10, né? É, tamo aí, né? A gente quer medalha! É isso aí! Vamos lá, tá tranquilo? Confortável? Tranquilo, tá tudo bem! Vambora! Tudo certo! Chegou! Daqui a pouco é a gente passando lá, vamos lá! No 21, no 42, no 5 teve torcida! Será que tem torcida hoje também? Será? Será? Aí, ó! Bora! Bora aí! Bora aí! Aí, ó! É muita gente que veio assistir, hein! É muita gente, hein! Tá achando que só eu quero correr todas as provas possíveis? Hoje só não deu pra correr os 42, né? Pra ganhar todas as medalhas? Vai conseguir passar no raio-x pra ir embora com tanta medalha? Vamos tentar, né? Aviso o pessoal lá que vem pra corrida! Simbora! Com o raio-3 vai pagar demais! Vai pagar excesso de peso! Só faltou 42, né? E fazer o desafio 21! Quem sabe o ano que vem? Quem sabe? Será que vai ter o super desafio o ano que vem? Será? 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 Vamos aguardar! Pelo menos esse ano vai três! Pra Paraíba! Simbora! E convido o pessoal pra correr lá na Paraíba também, pô! Você é o prefeito de João Pessoa? Pois é! Vamos chegar lá na Paraíba, né? A gente tem a maratona internacional em agosto! Já fui! Recomendo! E é perfeito pra você correr lá! Então, espero vocês, hein! Em agosto, 4 de agosto, aniversário João Pessoa! Faz calor? Não! Não, faz calor! É inverno! É inverno! Simbora! Junte-se a nós! Vambora! Tem cobertura dessa prova do ano passado no canal! Assista e vamos correr João Pessoa! KM5, hein! Metade da prova já foi! Já já vamos fazer o penúltimo retorno! Vocês estão ouvindo aí essa gritaria! É pra nós? Não! É pra eles, ó! Ali é a chegada da maratona! Dos brabos e brabas! Olha lá! É muita gente, hein! 10 mil maratonistas! É muita gente! Pessoal, ali tá mais ou menos pra 4 horas de prova! Olha só! Se você tá assistindo esse vídeo e ainda nunca foi assistir uma chegada de maratona, vá! Se você não chorar, volta e assiste de novo pra sentir o errado! Vamos lá! Vamos lá! Quando eu falo que o evento é pra família inteira, o pessoal fala que é mentira! Pra família inteira! Tô fazendo 10! Tô fazendo 10! Seu pai, cadê? Fez o 21 ontem! Hoje ele tá acompanhando minha mãe nos 10 também! E meu tio fez o 42! Acabou de completar! Muito bom! Manda beijo pra família inteira! Cadê? Beijo, família! Beijo do Rio! Todo mundo quer correr a maratona do Rio! A distância, escolhe uma e vem! A minha prima fez 5! Aí, ó! Não esquece! A minha prima fez 5! Se não parar, ela vai te bater! É isso aí, ó! Faltou alguém? Não! Agora foi todo mundo! Vamos lá! Vamos lá! Fizemos o retorno pra cair pro outro lado da pista, ó! E agora aqui, os maratonistas faltando 500 metros pra chegar, ó! Olha aí, ó! Bora, quilometragem! Bora! Bora! Vamos lá! Olha a mensagem agora, né? É muita gente, hein? É muita gente e muita torcida! É muito legal! É uma festa! Quando vai acontecer a maratona do Rio 2025? É só pesquisar quando cai o feriado de Corpus Christi! É! A princípio, 19 de junho começa! Ó, tá pouco mais de um ano! Já se programa, tira férias, pede folga! Já se adianta e vem pra festa! É isso! É isso! 4 horas e 25 de maratona, gente! É, é, é! É muita gente, hein! Parabéns! Parabéns, maratonista! Você que tá estreando aqui! Você, homem, mulher, guerreiro, guerreira! Parabéns! Um ponto importante que a gente tem que mostrar! Que às vezes a galera nem vê! Eu já tive que usar! Espero que ninguém precise! Olha só! Essa parte branca dessa tenda aí, ó! É o hospital de campanha! Corpo médico gigantesco na prova! Tá trabalhando todos os dias, várias ambulâncias! Tem uma equipe completíssima e complexa! A gente espera que ninguém precise! Mas se precisar, salvo engano, são 40 leitos! É! Uma estrutura do tamanho do evento! Então, equipe médica, aquele abraço! Espero que tenha um pouco de trabalho! Essa equipe, a gente espera que não trabalhe! Mas sempre tem um atendimento ou outro! Todo mundo preparado! Reta final! Vamos fazer a penúltima subida e o último retorno! Pra passar do lado de lá e chegar! Quase KM9 já, hein! Vamos lá! Tá acabando! Tá acabando! KM8! Tô! 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 Último retorno, hein! Tô! 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 Subiu, desceu, chegou, hein! Tô! 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 subida, pra dar uma acelerada no coração e todo mundo chegar corado pras fotos da chegada. Vamos lá! Metros finais, hein? Metros finais! Agora é um misto de ainda bem que tô chegando ou infelizmente tô chegando porque tá acabando. Tá acabando a maratona do Rio. Vamos lá! Tá ali o pórtico já. 22 anos, cara. 22 anos e essa energia tem que criar o cabelo. É bom demais! Hoje sim! Hoje sim! Hoje sim! Hoje sim! Bora começar a chorar? Olha que medalha bonita! Olha só! Pô, meia estranho nos 42 e sem as dicas eu não ia conseguir. Foi maneiro? Foi maneiro! Maravilhosa a prova! A vista muito boa! Parabéns! Você é maratonista! Parabéns! Obrigado! Ela me enganou direitinho! Ela me enganou direitinho! Olha só! Ah, é quadrilha? É quadrilha? Ah, olha aqui! Parabéns, amor! Quero ouvir barulho! Faz barulho aí! Faz barulho aí, ó! Faz barulho aí, ó! Faz barulho aí, ó! É, 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 é! Isso aqui é desafio! É só para os malucos! Um dia eu comecei lá atrás, tudo era mato! Hoje é isso aqui, ó! E ouvimos todas as dicas que você falou, viemos de Recife, viu? Deu tudo certo? Deu tudo certo, valeu! Vamos voltar o ano que vem? Com certeza! Onde que vem? Desafio mais uma vez! Parabéns! Vocês são bravos demais! Somos todos nós! Hoje é esse show! Nós corremos os nossos 10! Os maratonistas correram os 42! E tem a galera que fez o desafio! Olha aí, ó! É, mais maratonistas chegando aí! Parabéns! 10K também! Parabéns, gente, ó! Primeira, Silvio! A estreia é uma vez só, hein! Primeira! Parabéns! Parabéns! E esse ano? Esse ano sim? Hoje sim? Cara, hoje sim! Ano passado eu tentei, né? Nós tentamos! Mas correr 21 seguidos dos 5 dificultou o processo! Correr os 5 depois dos 21, né? É, seguidos, né? No mesmo dia! Faltou perna, né? Faltou perna no dia seguinte! Mas hoje sim! Hoje sim! Vamos pegar nossas outras medalhas ali pra gente ostentar, né? Faz barulho! Faz barulho! Quero ouvir barulho! Barulho aqui, ó! Olha que coisa linda! As 3, ó! Os 21 no sábado! 21 no sábado com direito a RP! Aí, os 42 hoje! Com direito a RP! E aí, ó! 21 e 42! Com direito a zica do canal Kilometragem! É isso aí, galera! Parabéns! Valeu, fera! E não tem mulher maratonista, não? Aí, ó! Mulherada brava maratonista! No desafio! Vai pegar essas medalhas até a gente fazer barulho! Vai lá fazer barulho! Estamos chegando aqui na dispersão do pós-prova! Aqui a medalha do desafio! Ali na frente é o Gatorade, a banana, a água! Muito legal ver essa mistura! É um evento muito democrático! Tem gente estreando em todas as distâncias! Lembre-se! A estreia é uma vez só! E, ó! Bate no peito pra falar da sua medalha, da sua distância! Deixa aquela pessoa chata ficar enchendo a paciência! Falar que só correu 5! Só correu 10! Só correu 21! Não! Você correu 5, correu 10, correu 21! Cadê a medalha? Ai, tá guardado! Não, medalha no pescoço, não! Estava no gelo! Medalha no pescoço! Para com isso! Aqui! Aí, ainda mais essa! Pelo amor de Deus! Medalha é aqui, ó! Você lutou muito pra ela! Valeu! Parabéns, maratonista! Parabéns pelos seus vídeos, viu? Ajudou muito! Tem mulher na maratona? Claro que tem! Sou mulher brava! As conterrâneas aí, gente! É fácil treinar longe pra correr aqui? Não é fácil, né? Não! Difícil é o treino! Aqui foi fácil! É! Uma paisagem bonita dessa aqui! Vai pra casa com a medalha no pescoço? Sim! Até em casa? Sim! E pode ser em Cataguases com ela na avenida? Claro que sim! Aí! Esperar com ela! Parabéns, meninas! Valeu! Tá chorando? Tá chorando? 42 e 10! Agora eu vou pegar a medalha no desafio! Vai pagar excesso de bagagem, hein? É! Ô, meu embaixador! Me dá uma moral aqui! E aí? A gente procurou vocês que estão na largada, pô! Curtiu a festa? Porra, demais! Hoje a festa foi isso dos 10k, né? Exacional! Com certeza! Com certeza! Bom demais! Vamos lá, vamos lá! Bora! Bora curtir, galera! Agora é a minha vez de fazer barulho, ó! Olha aqui que bonita! A do 10k, a do 5k e a do 21k. Aí, ó! Ah, eu também faço barulho esse ano, ó! Foi maneiro demais correr os 3 dias! Não foi fácil! Foi muito maneiro participar dos 3 dias de prova! Quem sabe ano que vem serão 4, hein? Ahá! Agora bora curtir! A festa começou! Depois de pegar aí o pós-prova, hoje, domingo, continua rolando a Expo, ó! O pessoal que só veio ontem pra fazer correr só as provas de domingo, tem a oportunidade de vir aqui na Expo ainda, ó! Então aproveita aí o que sobrou do cartão de crédito pra poder gastar! O Mike tem uma promoção de último dia aí, né? Cadê a medalha, cadê a medalha? Não, é botando no pescoço! Parabéns, parabéns! E como é que eu faço pra comprar esse boné? É só com você pessoalmente? Entrando não, velho! Você pode entrar no site www.brooklyncapsbr.com Olha aí, calma no Instagram do programa Folha que tem um link pra lá! Também tem o meu Linktree lá, que aí quando o Linktree já abre a loja do Folha e a loja da Bruca! E o Dodorante? Também tem link lá! Esse é bom, hein? Esse eu recomendo! Chegou cheiroso? Cheguei cheiroso! Então fechou! Cheira aqui, tem que cheirar! Tá garantido! Cheguei cheiroso! Eu cheiro, velho! Eu não tenho jeito de cheiroso! Pra que tanto barulho? Me mostra tanto barulho! Ai, gente! O bom de vir pra maratona é ficar assim! Ainda cabe medalha na sua casa? Cabe! É tetra! Quatro desafios! É tetra! E esse buquê aí? Vai dar briga, hein? Não! Hoje não tem jogada de buquê hoje! Não? Não! Tem certeza? Esse é só meu! Não! Esse é só meu! Tá duvido! Casa na maratona! Olha! Ô, estreante! Vem cá! Fala assim! Eu sou? Eu sou maratonista! Que medalha bonita, hein? Olha que legal! Fizemos um aquecimento na quinta-feira! Sim! A nossa rave! Você não queria ir embora ontem? Não queria ir embora! Fui expulsa! Fui expulsa! Mas deu certo! Consegui! Consegui! A estreia é uma vez só! Foi legal? Foi linda! Foi como você falou! A estreia é uma vez só! E foi linda! Perfeita! Estou muito feliz! Vai voltar mais vezes? Com certeza! Parabéns! Obrigada! 21! Mostra aí! 21! 42! O desafio! Quarto ano! Isso aí! Ó! Perna longa aí, ó! Tá tudo certo! Graças a Deus! Prova difícil! Difícil! Mas nós conseguimos! Posso não! O pessoal vai achar que é verdade! O maior circuito de corrida que nós temos na América Latina! Show de bola! Isso aqui é Rio de Janeiro! Aí, ó! Parabéns! Valeu, Silvio! Um abraço! Bota a medalha no pescoço! O pescoço vai ficar onde a medalha, certo? No pescoço! Tá achando que só vem aqui pra poder correr? Tem que trabalhar também, né? Não! Correr é onde menos, né? Vamos a trabalhar! Vem pra trabalhar, gente! Vem pra trabalhar! Quantos atletas vocês trouxeram pra cá? 40 uruguaios e 70 brasileiros! E no ano que vem será que aumenta isso aí? Não! Vamos manter! Vamos manter que a gente atende todo mundo bem! Faz a conta tem que manter! Tem que manter que a gente atende todo mundo bem! Não dá pra crescer muito não! E qual a próxima prova que tem excursão bacana pra gente poder ir? Eita, velho! Agora em junho ainda? Não! Bota pra agosto pra dar mais tempo! Vamos lá! Agosto, Beto Carreiro! Esse é bom, hein! Desafio meia de Buenos Aires! Depois de julho tem... Julho antes tem meia de Bogotá! Cara, tem prova pra caramba! Maratona de Curitiba! Maratona de Curitiba! Maratona de Porto Alegre! Maratona de Porto Alegre de Setembro! Maratona de Buenos Aires de novo! Maratona do Porto! Maratona de Lisboa! Chicago! Meia de Cardiff! E aí vai! O que não falta é a opção na sub-4! Não falta! Vamos lá! Segue lá o site! Segue o arroba e o Instagram que tem muita coisa lá! Parabéns! Boa retorno pra vocês! Aí ó! Medalha no peito! Medalha no peito! Ai ai! Foi o que eu te disse! Último dia de festa! No Rock in Rio da Corrida! Olha só hein! Teve expo na quarta! Teve corrida e festa na quinta! Teve expo na sexta! Teve corrida e festa no sábado! E corrida e festa hoje pra acabar! Olha aí ó! Ninguém quer ir embora hein! É meus amigos! 15 horas hein! Acabamos de ser expulso da área VIP! Acabou a maratona aí infelizmente! Agora é pensar ó! 18, 19, 20, 21 e 22 de junho de 2025! Estaremos todos aqui de novo! Ó! As três medalhas! Agora só resta a desmontagem! O pessoal já está indo embora pegando os seus voos! Espero que todo mundo tenha curtido imensamente as suas provas! Tanto 5! Quantos 10! Quantos 21! Quantos 42! Quanto desafio! As suas estreias tem sido belíssimas! E eu ganhei até... Aí ó! De novo! Vamos mostrar aqui! Olha aí! Obrigado Mepigol! Obrigado Sra. Clometragem! Olha que lindo! Aí ó! Todo mundo ganhou medalha! Mas só eu ganhei isso aqui! Tá vendo? Valeu demais! Muito obrigado a todo mundo! Que mandou mensagem! Que agradeceu as dicas! É justamente pra vocês! Que a gente faz esse trabalho! E eu não faço só aqui no Rio! Eu quero fazer todas as provas pelo Brasil! Não me abandona não! Tem vídeo o ano inteiro aqui no nosso canal! Então continue acompanhando o programa Quilometragem! Foi demais! Muito obrigado! Gostou do vídeo? Dê seu like! Compartilha com os amigos! Compartilha com todo mundo que quer correr alguma das provas da Maratona do Rio! 5, 10, 21, 42! Desafio! Quer estrear! Quer correr uma prova bacana! Passear! Já se programa aí! Quando é a Maratona do Rio ano que vem? Feriário de Corpus Christi! Já pede férias! Pede folga! Já se programa! Ano que vem vai ser um pouco mais tarde! Esse ano foi no primeiro final de semana de junho! Ano que vem vai ser um pouquinho mais pra frente! A temperatura tende a estar ainda melhor! Não faz calor no Rio nesse período! Já é inverno! Então fiquem ligados! Dá aquela moral pra gente! Se inscreve no nosso canal! Assiste nosso vídeo se não é inscrito! Se inscreve aí! Ajuda a gente aí! Bora chegar aos 40 mil inscritos logo! Me ajuda aí! Ao se inscrever no nosso canal! Marca o sininho de notificação! Que assim que os vídeos saírem! São mais de 750 vídeos hein! Vou ser notificado! Assiste sempre em primeira mão! Não perde conteúdo! Acompanhe nas mídias sociais! Tudo é quilometragem! Instagram! Facebook! Tik Tok! Strava! Eu mostro meus treinos aqui em tempo real! Lá na praia! Mostrando os percursos das provas! Pode sempre te ajudar! E até o próximo vídeo! Valeu muito! Valeu muito! Muito obrigado a todos!